E aí meus filhos, está começando mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece Eu sou o Luiz Santos e hoje estou trazendo aqui para vocês um vídeo muito diferente, por quê? Porque aqui só trazemos vídeos diferentes, entendeu? Aqui é só conteúdo diferente Solvi fazer um vlog, sim, fiz um vlog aqui no canal e vocês gostaram demais Então hoje resolvi trazer mais um vlog, só que hoje vai ser um vlogzão do nosso dia, entendeu? O dia inteiro vocês vão estar grudados a mim, olha só que legal, entendeu? Então se você quer passar um dia com o Luizão, já vai deixando o seu like Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação Que temos vídeo toda terça, quinta, é domingo ao meio-dia, tá? Então ó, se inscreve, ativa o sininho e você não irá perder nada desse canal, entendeu? Se você também não, segue a gente no Instagram, está aparecendo aqui embaixo, segue a gente lá Agora são nove e meia da manhã Acordei hoje e falei assim, vou fazer um vlog hoje, um vlog do dia Pois hoje o dia promete ser um pouco cheio, né? Tá, o que vamos fazer? Não sei o que vamos fazer ainda Ainda, não sei Mas sempre temos algo para fazer no nosso dia a dia, né? Acordei nove horas da manhã, já tomei um banho, sequei um cabelo Eu vejo como o cabelo está, ó, na régua E vocês irão passar o dia comigo Já tomei um café da manhã E agora estou aqui no computador vendo algumas coisas para poder fazer Alguns conteúdos, né? É, planejando a semana E resolvi fazer o vlog E é isso daí Não sei o que vai acontecer durante o dia Só sei que vocês irão passar o dia inteiro comigo, entendeu? É isso Aqui na minha Londrina, cara, está um dia muito chuvoso, velho Eu vou mostrar para vocês como é que está Olha isso daqui, vê se não dá preguiça Olha isso, mano Tempo nublado Chuva Para tudo quanto é lado Inclusive está chovendo em mim Inclusive eu estou pisando no molhado Olha isso aqui Minha mãe vai me matar Vocês irão passar o dia inteiro comigo E podemos ter algumas surpresas durante o dia, tá? É isso Agora eu vou ver o que eu mais tenho para fazer E vocês vão me acompanhando, entendeu? Mano, é o seguinte Acabei de colocar uma blusa aqui Que está um pouquinho frio em Londrina, né? E cara, eu acabei de receber uma mensagem de um cara Que virou um parceiro, entendeu? Onde quer dar um trato no cabelo hoje, mano? Entendeu? Eu vou ir até ele hoje Para dar um talento no cabelo dele Cortar o cabelo dele E irei levar vocês junto comigo, mano Entendeu? Vocês vão ver passo a passo do que eu irei aprontar no cabelo desse parceiro É o seguinte Eu vou dar uma dica Ele é jogador de futebol, mano Então é o seguinte, velho Vocês vão ver a resenha, entendeu? Agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que começar a arrumar a minha maleta, né? Que eu sempre levo uma maleta de coisas, né? Tipo assim, levo tudo o que eu preciso As máquinas, levo produtos Então eu vou começar agora a arrumar Para poder levar tudo o que eu preciso Para poder dar um talento nele, né? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui O que geralmente eu levo Quando eu vou dar um talento no pessoal fora da barbearia Demorou? Ó, essa daqui é a maletinha que eu uso, né? Olha lá Está toda bagunçada aqui E meu, aqui nem se fala Olha isso aqui, que bagunça Mas eu vou colocar tudo aqui dentro E quando eu terminar Eu vou mostrar para vocês Certinho o que eu levo E o que eu não levo Para dar um talento, entendeu? É isso, aguarde Olha lá, ó Basicamente eu levo isso daqui Tem um estojinho aqui com as tesouras, né? Levo algumas toalhas Os maquinários ficam todos aqui dentro Levo as pontas E agora falta colocar aqui ainda Falta colocar o secador Mais algumas toalhinhas E fechar Entendeu? E é isso, basicamente Já comprei o que tinha que comprar E agora estamos aonde? Vamos fazer a nossa refeiçãozinha, né mano? Não tem como, véi Perdi um lanchinho do Max E é isso Partiu comer Daquele jeitão Já comprei tudo o que tinha que comprar Já comi Porque eu estava morrendo de fome E agora eu vou partir Lá para dar um talento No cabelo do meu parceiro, entendeu? Cara Em Londrina Aqui eu não estou entendendo mais nada Porque, meu Chuva hoje está demais, cara O dia inteiro de chuva Sendo que ontem Estava calor Mas essa é a nossa Londrina, né? Enfim Agora eu vou partir Fui! Aí, onde chegamos aí E aí, meu jovem? E aí, beleza? Bora dar um trato? Bora O que queremos aprontar aí? Ah, vamos colocar um platinado aí, né? Fazer um platinadinho? Aí sim Ah, rapaziada Olha a boneca aí Olha lá Ah Esse aqui é resenha Esse aqui é resenha, véi Já já a gente volta, então Vamos, tadinho, né? Vamos juntos Bora Finalizamos o cabelo do homem E aí, tiozeiro? Corzica, né mano? Daquele jeitão? Tô top Platinadeira Valeu, mano Pô, tamo junto Tamo junto, mano Se precisar, já sabe Não Primeiramente Pega essa camiseta aqui, mano Da Lase Não, véi Cês não tem noção, mano É o seguinte Pra quem não sabe Eu sou muito fã do Andres, cara Faz muito tempo Acompanho ele, tipo Desde sempre Desde sempre Desde quando ele jogou No Valência Mano, tudo Então Eu sempre quis dar um trato No cabelo dele, entendeu? E acabei o quê? Hoje Deu tudo certo Eu consegui dar um trato Não só um trato Ainda fiz um platinado No cabelo dele, mano Tô feliz demais, véi Cês não tem noção E ainda, olha aí Consegui uma Camisetona, véi Olha isso Não sei se tá aparecendo aí Consegui Consegui uma camisetona, mano Que camiseta linda, véi Mas enfim Se você não conhece o Andres Ele joga Na Lase Agora E ele já jogou No Manchester United No Valência Seleção Brasileira Cara, cês não tem ideia Joga demais O moleque Joga demais Demais mesmo E eu sempre acompanhei ele Enfim Vou deixar alguns lances dele Aqui pra vocês Tanto no Monster Como na Lase Pra vocês saberem Quem que é o Andres O moleque é demais O moleque é demais Enfim Já tomei um banho Já estou na minha casinha E agora eu vou dormir, véi Então se você gostou desse vlogão Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Que temos vídeo toda terça, quinta E domingo, tá? Meio dia É isso Fui É nóis